Todo o MegaNet 1 foi desenvolvimento aqui. O MegaNet 2 já utilizou algum licenciamento da Catapult. A Catapult, por exemplo, fazia uns trabalhos muito interessantes que o nosso pessoal utilizou aqui, que era na otimização dos pacotes que trafegavam. Você tem que imaginar que tinha um cara em Salvador jogando com um cara em Porto Alegre, passando por par trançado. Você não tinha fibrótica na época. Você passava por pares trançados em centrais analógicas. Você pode imaginar o chaveamento disso. E a gente tinha que mais ou menos trabalhar com 200 milissegundos de latência. 200 milissegundos de latência naquela época. Hoje é covardia, mas naquela época não era fácil. Então você tinha que diminuir muito o pacote. Então imagine um jogo de Mortal Kombat, certo? Se você tivesse problema de latência, não dá para fazer um jogo de luta. O NBA Action, NBA Jam, NBA Jam. Como é que você ia fazer um jogo de basquete com latência? Então esse trabalho de você diminuir o tamanho do pacote, diminuir o número de informações para minimizar, para poder trafegar nesse tipo de rede, é um desenvolvimento muito específico. Hoje tudo isso é outra forma de tecnologia. Algumas pessoas vão ter até dificuldade de entender o que isso significa. Mas, por exemplo, você poder, naquela época, já oferecer essa possibilidade. Fora que o servidor nosso, ele pegava o CEP, ele buscava o CEP seu e sugeria para você jogar com um cara que estivesse com o CEP mais próximo de você. Justamente para minimizar o processo. Não sei se você lembra, você tinha um chat room antes de entrar no jogo. Você podia desafiar, tem o livro de recordes. Eu lembro de um número que a Microsoft fez um produto parecido com o nosso. Quer dizer, não era para videogame, mas era de acesso à internet via televisor. Que eu não estou me lembrando o nome agora. E ela atingiu os 125 mil unidades vendidas. Com investimento, agora eu não lembro o nome, mas era um investimento brutal. E nós tínhamos, naquela mesma época, atingido 37.500. Depois vendemos mais. Mas, naquela época, eles tinham 125 e nós tínhamos 37.500. Com uma fração do investimento. Então, o nosso número era um número bem legal. Era muito legal. Tinha notícias, tinha fax, você podia mandar fax. E o e-mail entrava na rede normal. Seu e-mail, sim. Você tinha um proxy aqui, um proxy server. Era muito legal. E era frame relay. A conexão entre as capitais que tinham coisa, era tudo frame relay. Era um nível de qualidade de linha dedicada muito bacana. Era um nível de tecnologia alta. Tanto que a gente teve muita dificuldade de encerrar o MegaNet. A gente tinha um sonho muito antigo, que se torna realidade hoje, que era de estar junto com o nosso consumidor, ligado nele. O Sega Club é o começo disso. Só que a gente fazia newsletter. O Sega Club chegou a ter 200 mil sócios ativos de um universo de um milhão de sócios. Foi um clubinho bem legal. Agora você imagina mandar um newsletter. Primeiro que até ele ficar pronto, a notícia já era arqueológica. Número dois, aqui ficava todo mundo colando etiqueta. Era um processo. Ia no correio com combis e com... Hoje a comunicação é completamente diferente. Mas o nosso desejo de estar ligado ao consumidor, quer dizer, todo o processo que leva ao MegaNet é querer poder estar conectado com o consumidor. Você vê que o videogame demorou muito tempo. Você vê o PS2, PS1 tentou, não conseguiu. O PS2 tentou, não deu certo. Hoje é uma outra realidade. Você baixa jogo e tudo mais de uma forma que na época nem era pensado. Mande sua mensagem pelo MegaNet do seu Mega Drive. A gente cometeu um erro muito grande porque a gente tentou cedo demais. Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, nós contratamos cinco atletas brasileiros para... A gente fez uma campanha, né? Foi uma campanha... Eu acho que uma das melhores campanhas que a gente fez. Foi um fracasso total. A gente licenciou uma música do Leandro e Leonardo, não chore por mim, não sei o quê. Não tem uma frase e a gente mudou, né? Não manda um e-mail para ele, manda um e-mail para mim. E esses atletas, todos eles ganharam medalha. Os cinco que a gente escolheu ganharam medalha. E ele, então, ia na televisão, a campanha dos Jogos Olímpicos de Atlanta, ele falou, não manda um e-mail para ele, manda um e-mail para mim e tal. E era justamente para as pessoas no Brasil apoiarem os nossos atletas lá, mandando um e-mail via MegaNet. E a campanha foi muito legal, com essa música... Foi uma campanha muito bacana. Foi um fracasso total. Por quê? A gente disponibilizou computadores na Vila Olímpica. Foi uma operação de guerra. As pessoas, a gente foi pesquisar depois, elas não sabiam o que era um e-mail. E a gente, na ansiedade de fazer a campanha toda, não imaginou que... Que o cidadão comum não sabia o que era um e-mail. Não tinha a menor ideia. Então, o que aconteceu? A gente estava no caminho certo, mas muito cedo. A gente estava no caminho certo, mas muito cedo.